Paz de Deus a todos, tudo bem? Olha, eu estou aqui na HS Musical, uma empresa brasileira, e olha que instrumento maravilhoso isso aqui. É um trompete, não parece um saxofone, mas é um trompete. Você pode até tocar com ele assim, que o som vai sair para cá, né? E você pode estar comprando ele aqui na HS Musical, mas você tem que encomendar, tá bom? E eu vou tocar aqui o Amazing Grace. E você pode estar comprando ele aqui na HS Musical. Show de bola! Deus abençoe! E aí E aí E aí